Salve, salve rapaziada do YouTube, sejam todos bem-vindos ao canal e a mais um vídeo do Eurotruck Simulator 2, tudo bem com vocês? Espero que sim, rapaziada, é o seguinte, hoje estamos no mapa norte do Brasil, vamos estar nessa V8 qualificada aí, privada minha aí Vamos estar carregando aí no Rodotrem aí, Coca-Cola, beleza rapaziada? Vou estar mostrando tudo pra vocês, mas primeiramente peço aí que ainda não é inscrito no canal, já se inscrevam Deixa aquele likeão pra fortalecer e compartilhar com seus amigos Não esqueça de ativar o sininho de notificações pra vocês não tá perdendo nenhum vídeo aí, beleza rapaziada? Então bora mostrar um pouco pra vocês aí, essa é a V8 aí, feita pelo João Paulo aí Aí ele fez aquela skinzona bacana aí, ó, do sobrenome meu aí Uma V8 top de linha dele aí, ó, tá na Steam aí E também aí, ó, esse é o conjuntão aí que eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês Que é o Rodotrem aí, nove eixos com as skins brasileiras, beleza rapaziada? Lembrando então aí que estamos no mapa norte do Brasil, mapa free aí Tá na descrição do vídeo pra vocês baixarem e se divertir Bora lá então mostrar pra vocês o que tem de bom hoje, hein? Bom rapaziada, esse é o mapa norte do Brasil, mapa super grande aí, ó Uma boa área nordestina aí, com várias estradas de terra Desafio atoleiro, cidade alagada e muito mais, hein? Então vamos tá saindo aqui, rapaziada, creio eu aí de milho de tuba Vamos pegar todos os trajetórios aí em vermelho até a gente chegar em alta milha, beleza? Aparentemente não vamos passar por nenhuma balsa aí Então a viagem vai ser tranquila, a balsa tá mais aqui, ó Perto da gente, hein? Então agora eu vou mostrar pra vocês aí Ligar o xenon dela, né? Olha aí que chique do bacanizado, hein? Essa escaneia que ele fez aí ficou show de bola, rapaziada, ó Tem até xenon aí no milho, raramente aí você acha uma V8 com os milha que acende Agora eu vou mostrar pra vocês aí o que eu adquiri na Steam, rapaziada Olha por dentro aí Painelzão aí, tudo azul, rapaziada Personalizada aí, ó Chique do bacanizado mesmo, hein? Cê tá doido, hein? Olha Ficou ou não ficou show de bola? Cê tá doido, merece aquele likeão já, né, rapaziada? Olha agora quando a gente dá aquela partidona Ficou show demais, né? Cê tá doido, rapaziada Tudo funcionando perfeitamente aí, ó Olha que chique Cê tá doido, hein? Outra coisa também que eu adquiri na oficina da Steam, rapaziada Foi o xenon, ó Como vocês podem ver aí, ó Que estamos de xenon, ó Chique, né? Ah, cê tá doido Lembrando também que eu vou deixar pra vocês aí o beck de concurso direto aí, ó Chique, né? E o mais bacana aqui, rapaziada Nossa letreira aí, ó Olha que chique, então Como é que tá? Tá bonito, tá bacana, né? Cê tá doido? Deixa aquele like, rapaziada Senta a voadora no like aí Então bora começar a nossa viagem hoje aí Nessa R730 V8 aí Partiu então? Vou baixar os vidros um pouco aí, ó Vamos ver aí como a gente vai se comportar na viagem Pensa num rock direto, bruto e turbinado aí, né? Olha o pessoal dançando ali, ó Cê tá doido, né? Olha o pessoal dançando ali, ó Cê tá doido, né? Bora lá então, hein? Desfilar esse mapa norte do Brasil, hein? Criado por Reinaldo Sousa no passado Ixi, olha aí, tem uma balsa aí, ó Pensei que a gente não ia pegar balsa, não Tô pegando uma balsa aí, ó E a propaganda do JL Truck aí, rapaziada Pra quem quiser, tá pegando aí Tá na descrição do vídeo aí O bitrem, rodotrem, máquinas pesadas aí Top de linha, hein? Funcionando na versão 1.38 aí pra vocês aí Bora acelerar então, hein? Bora acelerar então, hein? E aí, cara, tá no meio da rua, hein? Tá no meio da brincadeira com a gente, hein? Aí também não, né? Tá no final do mapa aqui, ó Pensa no mapa bacana, rapaziada, bem qualificada e totalmente free Não fica aí, né? Não fica de informe, hein? Baixa aí no seu PC e se divirta, hein? Olha aí como é que esse mapa Olha a vegetação, o clima Olha a realidade disso, rapaziada É muito bacana Você tá doido? Vamos estar chegando aí, então, aí 35 toneladas, rapaziada E é muito emocionado, hein? Destino a Altamira aí, ó Destinari, supermercado Realmente, aí o destino é o supermercado, hein? Olha, é um ferido, um jacarizão lá, né? Pesou um pouco, hein, rapaziada, ó Pesou um pouco, hein, rapaziada, ó Pesou um pouco de terra um pouco, hein Pesou um poeirão, cuidado com os olhos, aí, ó Olha como balança, ó, que bonito Vamos levantar uns vidros aí, porquê Pesou um pouco de poeira dentro da cabine Olha como tá bonita a estrada aqui, rapaziada, ó E aí E aí, voltamos para a pista, hein? Olha aí como é que está aqui na placa do Via Transmazônica da BR-230, hein? Será que a gente vai pegar uma estrada meio complicada agora? Está sabendo junto, hein? Então, bora nós aí para a estrada de terra, hein? Eita vida! Uma lombadona feita de terra ali, você está doido, hein? O volantão vibrando, rapaziada! Vocês não estão percebendo que está fraco, olha! Olha a sensibilidade dele! Vibra bonito, hein? Vou até deixar no piloto automático aqui, para a gente não correr nenhum risco aí! Olha aí o terrão vermelho agora! Rapaz, tem um carro na frente aqui! Ainda meio que ele freou! Desculpa mesmo, hein, amigão! Ah, vamos parar aí! Isso aqui vai para a casa, hein? Isso aqui me bró, hein, rapaziada! Vocês viram, né? A casa foi minha! Olha aí! Olha aí como é que está! Bonito, hein? O poeirão subindo aqui é uma beleza aí! A sorte nossa aí que a gente não está pegando chuva, hein? Olha o Mustangão! Conversível! Se a gente estivesse com chuva aí estava enrolado, hein? Vai formar uma barreira bonita aqui! Estamos passando aí por um posto de combustível! Uma oficina mecânica, provavelmente é aqui, rapaziada! Olha lá! Está vendo? Não precisamos, a gente está de tanque cheio! A gente não tem danos aí no caminhão! Então, bora lá, então, numa boa! Estamos deixando o piloto automático aí nos 89km! Estamos na décima segunda marcha! Vamos manter assim! Levantei os vidros, né? Porque a poeira aí fora é braba, hein? Olha aí! Só filmado aí! Top de linha, né? Bacana esse letreiro aqui, rapaziada! Pai Eterno! Temperatura! Vamos lá! Vamos lá! Que legal! É chique, né? Ele está doido! Está difícil controlar o volante aqui, rapaziada! Ela está dando umas vibradas bonita aqui! Está saindo fora da estabilidade! Olha um barranquinho no meio Se não tomar cuidado A gente está enrolado Tirar o piloto automático Essa estradinha Aparentemente é um pouco melhor Para a gente acelerar com força Olha que lugar lindo Olha que área verde Toda bacanizada Isso sim é um mapa top Vamos apodar então A gente está passando pela cidade de Uruara Mais uma cidade descoberta No mapa norte do Brasil Olha os bitrins Mais uma concessionária descoberta Olha só olha aqui como é que está Tinha até uma pocinha d'água ali Vocês viram né Olha essa área rapaziada É muito show de bola esse mapa Cada lugar aí que vocês desacreditam Olha aí A placa para alta mira aí Que é o destino nosso aí Olha aí Um lago né Chique demais Para, para tudo Olha o que a gente está vendo aqui na frente Rapaziada Uma Lamborghini Olha É isso mesmo Uma Lamborghini Show de bola Você está doido Vamos apodar Vai aproveitar A gente está no embalo Pensando aí por mais uma cidade Vamos ver Medicilândia Olha Deve ser a cidade da medicina Família Silva Simpson Oficial Chique né rapaziada A bolsa Olha A bolsa Parece ali Olha Que bacana Estrada Estrada aqui Está meio que piada Fazer Gente Turma Muita Byñino Turma Curacão Você está doido Tá difícil controlar aqui nesta areia, hein? Então que vamos, hein? E aí E aí E aí A estradinha tá bem judiada aqui, muito caminhão rapaziada, até vou passar por aqui Conforme chove aí o peso aí, acaba complicando, tem umas mimosas aí Nossa, olha isso aqui rapaziada, ó Tem uma placa ali que tá pedindo pra gente andar 70km aí Vamos ver o que vai dar aí, custamos a 95km aí A estradinha aqui tá um pouquinho mais judiada, hein A gente tá perdendo a velocidade Bora acelerar bruto, hein Só lembrando rapaziada, que ainda não é inscrito no canal Já peço a vocês de se inscrever rapaziada, deixa aquele like Então se gostar do vídeo, ative o sininho de notificações aí pra vocês, não tá perdendo nenhum vídeo nosso Lembrando que a gente faz o máximo aí pra poder tá trazendo os mods diferentes pra vocês aí que gostam do Eurotrunk E poder tá adicionando aí na sua pasta mod aí E ter uma jogatina um pouco diferente aí com os caminhões mods aí Repor, Skin e muitos outros, hein Beleza rapaziada? Valeu, agradecido aí a todos os inscritos nossos aí E a todos os inscritos nossos aí Bora apodar então esse gás Brasil aí, ó Aí vamos manter a velocidade baixa agora que a gente tá chegando aí no nosso destino, rapaziada Estamos entrando na cidade de Altamira, hein E aí, conseguiu novamente E aí, só sei, é Nossa, vou ter que fazer um retorno aqui Não, é aqui mesmo o passe, tranquilo Nosso parceiro aí, ó Entrando online Agora, gente, está na sala10 E aí, só sei, é Tudo aqui Exist Radio Então, é isso aqui E aí, só sei E esse é o nosso destino de chuva, tá entrando aqui, olha o portão aí tio, olha aí uns bitrenzão ali bacana ó, tudo verdeado aí. Bom, vamos tentar estacionar fazia uma estacionaria. Segurei o trânsito aí. E aí 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 E aí